Boa noite, Sr. Presidente e os demais vereadores, o público aqui presente nesta noite, os ouvintes da rádio que nos acompanham via internet. Também um agradecimento especial a todos os baireses que se encontram nesse plenário e também aos agricultores nessa noite de hoje. Para mim é uma honra, a gente como também da área rural. Fico feliz quando vejo agricultor vindo presente na sessão e principalmente acompanhando o trabalho de cada vereador. E aí o Laércio, da área rural, o Sr. Mário, aí também o Cirineu, o Arlindo, o João Eudes, da comunidade do São Luiz, Água do Bananal. Muito importante, eu acho, a visita de vocês a essa casa. Também já para começar, Sr. Presidente, eu queria agradecer o pessoal da DRT, Guaíra, todas as meninas, aí onde que no último final de semana participaram da Expo Moarama, aí levando o nome do nosso município mais uma vez, que estão sempre na região, fazendo essa competição da prova dos três trambores. é um esporte aí que está incentivando bastante os jovens. E aí também eu queria, desde já, agradecer e passar o nome delas, são a Jéssica, a Dávila, a Maria Gabriela e a Júlia. Aonde que a Dávila ficou em segundo lugar da categoria Jovem B, e a Maria Gabriela, em primeiro lugar da categoria principiante. E a Júlia, ficando aí campeã da principiante também. Então, esse pessoal aí só temo agradecer ao município, aonde que vocês estão levando aí o nome do nosso município. Cada evento fora aí que vocês estão indo, com certeza está anunciando o nome de Guaíra. E muitas vezes a gente vê Guaíra sempre noticiando coisas negativas, coisas ruins. E tão bom as pessoas, quando vocês chegam nesse lugar lá, ver essa jovem, esse pessoal se destacando aí no esporte. Como agora, final de semana, vocês vão ter lá em Iporã. Então, parabéns aí todas essas pessoas, vocês, meninas, essas jovens, lindas meninas, que estão aí levando o nome do nosso município. Muitas jovens aí, a gente vendo, caindo para o outro lado, como mexendo com drogas, enfim, gotos de escaminho, coisas erradas. E vocês aí focados no esporte, focados aí levando o nome do nosso município. Meus parabéns a todos vocês. Também eu queria, desde já, falar da minha indicação, das duas indicações apresentadas na noite de hoje, que são a indicação de número 58, aonde que a comunidade do Espírito Santo, juntamente com a parte do Oliveira, em torno, e também da comunidade de Salamanca, onde me procuraram, aonde que o cascalhamento do Espírito Santo até o Oliveira, se encontra de situação meio complicado, bem fraco, também aquele cascalho, aonde que o ônibus, quando chove muito, tem até dificuldade para ter rodando, e também o caminhão de leite. Então, esse trecho, aonde que eu solicito melhorias, já faz muito tempo que não foi dado esse reparo nessa estrada. Então, aonde que o ônibus, muitas vezes, é perigoso até sair fora da estrada, e assim causando acidente com essas crianças. Então, estou encaminhando ao setor competente. E também outra indicação de número 57, aonde que a comunidade da Vila Eletro Sul me procurou também os moradores, mais da parte do aeroporto, ali próximo ao CTG, aonde que solicita uma caixa d'água naquela parte mais alta. Porque é onde que, muitas vezes, está faltando água nas residências, são 20 famílias em torno ali que moram. E quando o nível da caixa d'água, da Eletro Sul, a caixa principal, ela abaixa, a água não dá nível para chegar até esses moradores. Aonde que solicita aí é que seja implantada, colocada uma caixa de 15 a 20 mil litros d'água, assim, para mandar água para os demais familiares aí do entorno aí da Vila Eletro Sul. Também não poderia aqui deixar aqui, de parabenizar os homenageados nessa noite, a moção. Senhor presidente, eu só gostaria que o senhor... Eu já pedi para a PM passar aqui, está chegando o recurso para tirar ele. Ok. Os homenageados, das famílias aí que se faz presente também, homenagem aí feita para o senhor Newton, também para o senhor Alfredo, juntamente com o Jorge, meus parabéns aí. Muito importante essas famílias, essas pessoas que fizeram história no nosso município, ser lembrado, o bom mesmo seria essas pessoas serem homenageadas em vida, né? Mas os familiares, assim, com certeza, estão felizes, vão ficar felizes também, de ser lembradas, essas pessoas que fizeram a história no nosso município, mais do que justo, portanto, tem, foi unânime a aprovação dessa moção, aí todos os vereadores, eu acho que quando se fala de homenagem, essas pessoas que fizeram história no nosso município, eu acho que a gente tem que ter esse reconhecimento. Eu não conheci muitos deles, mas pela história que já foi relatada, lida aqui, a gente já agradece, desde já, até mesmo os familiares. e eu também não poderia deixar aqui, como foi prometido na última reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural, sobre a situação do asfalto da faixinha. Eu vejo, no meu ponto de vista, o asfalto da faixinha. Jamais teria que ter deixado chegar a esse ponto que está hoje. Eu passei ali, João, até mesmo, parabenizo você até pelo evento, a fogueira de São João, que teve no dia 24, na quinta-feira, estive lá e passei ali a noite trazendo meu companheiro que estava comigo lá no São Luís, na Água do Bananal. E direto eu passo ali, não só aquela noite, mas eu estava falando com ele. Mas a gente vê há muito tempo, muitos prefeitos anteriores, eu não digo só esse prefeito, mas os outros prefeitos anteriores também, deveria, eu vejo até os moradores que estão presentes aqui da faixinha, os outros prefeitos anteriores que passaram ali, deveriam ter essa preocupação. Eu estou a dois mandatos, aqui vocês sabem disso, e minhas cobranças, que eu venho cobrando o asfalto da faixinha, jamais deveria ter chegado a esse ponto que está hoje. E como eu digo para vocês, na reunião do Conselho da última sexta-feira do mês, estive presente, na verdade, e colocando à disposição. E ali teve, inclusive, o Zé, que é o vice-presidente do Conselho, e falei para ele que assim que eu tivesse a oportunidade, eu ia sentar com o deputado, ia cobrar para ver o que poderia ser feito. E digo para vocês, na última sexta-feira, agora, estive em Cascavel, sentei com o deputado federal, o deputado Jacobo, passei para ele a situação do asfalto da faixinha, o asfalto também que liga Cruzeirinho via Oliveira Castro, passei para ele mais ou menos quantos quilômetros da situação que está. E digo, estou fazendo todos os esforços possíveis para que melhore esse asfalto. Acho que não tem ninguém que queria que esse asfalto, como as estradas rurais, dentro da cidade, não existisse nem um buraco. Se dependesse da minha força de vontade, vocês podem ter certeza que jamais esse asfalto da faixinha estava como está hoje e também algumas estradas rurais. E assim, ele falou assim para mim, deputado, que assim que tiver, que ele vai estar de olho, vai estar sempre ali atento, o que conseguir de recursos com certeza ia nos ajudar ao nosso município de Guaíra. Tanto que eu coloquei também para ele a situação também que sobre os hospitais, nós também não temos nenhum hospital no nosso município que está abrindo associação, mas sim se ele conseguisse algum recurso para poder mandar para o nosso município na área da saúde e também como do asfalto, pavimentação, que ele ficasse meio em alerta e enfim, puder ajudar o nosso município. Então, digo para vocês, eu fiz e estou fazendo aquilo que eu posso. Tanto como todos sabem do ano passado na gestão que eu estava nessa casa como presidente, aí a gente, junto com os demais vereadores, a gente fez uma economia de mais de R$ 800 mil de economia, cortando o gasto, enfim, repassando esse recurso para o Executivo. E a preocupação maior naquele momento era justamente isso, e juntamente com o cascalhamento na estrada rural. E é onde pedir para ele que se fosse possível comprar uma britadeira móvel junto com para a Secretaria de Agricultura para cascalhar essas estradas. Inclusive, estive visitando a propriedade do tio Mário, que está aqui presente, junto com o diretor da Agricultura e o Zinaldo e outras propriedades. Então, vai fazer, aí já está com um ano que a gente passou esse recurso para o Executivo, ele já licitou essa britadeira, só está agora esperando ele pagar essa britadeira e assim para dar as condições melhor de cascalhamento na estrada rural. Então, agora vejo que a comunidade, a população, acho que pode ver todo esforço que um vereador pode fazer, vocês podem ter certeza que eu estou fazendo o máximo e dedicando o máximo também às pessoas e às comunidades rurais, tanto também como a comunidade de tantos bairros da cidade, todas as pessoas que me procuram, sempre eu tenho dado a resposta para elas, ou sim ou não. E quero agradecer todos os lugares onde eu tenho passado esses oito anos que estão indo de mandato, o carinho que as pessoas têm comigo e ter entendido também a função do vereador e a função como que funciona na verdade é um processo no poder legislativo. Então, deixo aqui o menu do vereador. Fica inteira aí à disposição da comunidade e direi para vocês minhas prestações de contas ao meu trabalho como vereador, sempre estarei prestando à comunidade e quero continuar assim e também continuar andando de cabeça erguida sem puder ter vergonha de olhar na cara de cada um das pessoas. Seria as minhas considerações, seu presidente. Se for necessário, volto nas explicações pessoais.